E hoje, dia do trabalho, além da comemoração, é dia também de reflexão sobre a segurança e saúde do trabalhador. Estimativas da OIT apontam que, todos os anos, ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo, além dos casos de doenças ocupacionais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia pra você. Como é que é a situação no Brasil? Os números preocupam? Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, nos últimos cinco anos, o Brasil registrou, em média, 611 mil acidentes de trabalho por ano, 14 mil desses com sequelas permanentes e 2.300 mortes. Em 2018, de acordo com números preliminares do INSS, foram registrados no país quase 467 mil acidentes de trabalho, um aumento de cerca de 5% em relação a 2017. As instituições que trabalham com o tema estimam que esses números podem ser ainda maiores, já que nem todo empregador preenche a guia da comunicação de acidentes de trabalho, apesar de essa ser uma obrigação legal. Quando essa guia não é preenchida, o INSS só fica sabendo do acidente do trabalhador quando ele é encaminhado para a perícia médica ou quando há uma fiscalização do trabalho. Neste caso, o empregador é autuado e obrigado a respeitar os direitos trabalhistas. Até novembro, o governo realiza a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho com o objetivo de conscientizar a sociedade. Nossa equipe conversou com o José Almeida Júnior, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia, que é coordenador dessa campanha nacional. Vamos ver. A OIT, em 2013, divulgou um estudo que falou que cerca de 4% do PIB mundial é perdido com acidentes e doenças do trabalho. Se a gente colocar isso para o Brasil, dá mais de 200 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, todos os anos nós temos perdas decorrentes de acidentes que superam 200 bilhões de reais. E são perdas para todos. O Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, ela mantém a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, essa Subsecretaria, junto com a Secretaria do Trabalho, faz toda uma política de prevenção. Ela mantém superindentes regionais e pessoas que fiscalizam as condições que são exercidas no trabalho em todo o país. Além disso, dentro das nossas funções, está promover campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. E é isso que nós estamos fazendo anualmente com essa última nossa campanha, a Campat 2019. Legenda Adriana Zanotto